Tudo, mano. Vocês viram minha novela ou não? Aquela do Deus? Salve o Rei. Caralho, os caras falaram aqui, ó. Os caras falaram aqui. Você fez Salve o Rei? Deus Salve o Rei. Deus Salve o Rei. Deus Salve o Rei. E que horas que começou essa novela? É globo, né? Às sete? Às sete horas. Que é o horário que ninguém vê. Não, não. Você ganha o dinheiro, hein? Tá melhorando já lá, ó. Meu, essa ficou pra Bruna Marquezine. Ela que fez também? Sei. Nossa. Fez Bruna, Marina Rui Barbosa, Tata Werneck. Um monte de gente, uma galera. Os celebrities estavam lá. Por isso também estavam lá, né? Ah, claro. Por isso me chamaram. Falaram, vamos pegar os maiores Instagrams, Priscila. Não, foi pro talento mesmo. Alguém deve ter olhado e falou. É, não, mas foi minha primeira novela. Foi sua primeira novela? Porra, uma baita novela. Faz quanto tempo isso? Foi 2018. Três aninhos, né? É, três aninhos. Tô por dentro aí. 2018 nem lembrava a novela. Mas o nome é familiar. É, familiar. Mas não lembra o que era deus. Mas não é da Record. Não é da Record, pelo menos. As das sete sempre tem uma história, né? Tipo, história da antiguidade. Essa aí também rola isso. Foi isso? Foi. Era uma novela medieval. Ah, medieval. Então era, tipo, muito antes que tinha cavalo, guerras. Tipo, vikings, assim, sabe? Game of Thrones. É dessa época aí. E a gravação, muito louca? Muito doida. Muito doida. Muito demais. Sensacional. Porque, assim, na Globo você tem uma estrutura muito incrível. Então eu tinha um cenário absurdo. Roupas toda hora. Várias, né? Não, várias. Apesar que não. Você passa a novela inteira praticamente com o mesmo figurino. A não ser que você mude, como é de época, eles mudavam poucas coisas. E aí, por exemplo, como eu trabalhava, eu tinha meio que um uniforme. Só que daí eu fui ganhando um espaço na novela, fui contratada pra um outro lugar, aí ganhei outra roupa. Aí eu tinha uma festa, aí ganhava uma outra roupa. E era tudo muito incrível, assim, sabe? E tudo muito rápido. E tudo muito, de alguma forma, funcionava, sabe? Não é nem que é bem feito, mas funciona. Funciona. Uma coisa que eu reparo na Globo. A Globo é... Globo lixo, tô falando. Mas é hashtag Globo lixo. Mas tem uma coisa que eu reparo na Globo, nas novelas. Mas eu trabalharia muito na Globo ainda. Lógico, com certeza. Até eu, se a Globo chamar a gente aqui e falar, ó, a gente faz um podcast aí. Eu fiquei contratada a novela inteira. Mas assim, tipo, várias... Nossa, eu faço a menor ideia de uma cena. Todo dia, todo dia gravando? Não todo dia, porque é mais a protagonista que grava todo dia. Mas eu gravava, tipo, bastante. Duas vezes por semana? Talvez. Mas eu não sei quantas cenas, porque às vezes, por exemplo, como eu era garçonete, às vezes eu não tinha uma cena só minha, mas eu tinha que compor a cena. Que é, por exemplo, se eles estão conversando aqui, eu tinha que servir, tendo mais, voltar. E aí eu tinha as minhas cenas de personagem. Que era quando eu tinha o meu namorado, quando eu tinha que fazer minhas ações. Você se envolveu com quem? Mas às vezes você vai só pra compor aquele ambiente, né? A garçonete tem que estar lá. Você se envolveu com quem? Teodoro, personagem. É com o Giovanni de Lorenzi, que é um ator que chamava Ulisses. Bonitão ele, assim? Então, ele é novo. Eu entrei, engraçado, né? Porque eu não sou tão nova, mas eu entrei no elenco jovem da novela. Então, é que vocês não vão saber, mas é tipo Marina Moskin, que é uma outra atriz bem famosa. Vocês não vão saber, obrigada. É, mas é que vocês não vão saber. Minha amiga ela, sabia? Sabia que ela é minha amiga? Vocês não vão saber, porque hoje em dia não é mais tão assim, né? Hoje em dia tem uma galera maior famosa que a gente não sabe quem é. Aí se você não vê novela, não vê, tipo, Malhação, você não fica por dentro dos... É verdade isso daí. Malhação. Muitas pessoas... Falei igual a Sabrina Sato agora, é verdade, mas é... É verdade, gente. Você não fica mais tão por dentro igual antes. Pelo menos eu sabia todos os famosos, assim, da época. Era muito limitado. Porque eu assisti, era muito limitado. É o mini podcast, cortes do mini, que é o pessoal que é mais a minha cara, que são os preguiçosos, que aí não... Vem lá só os pedacinhos, né? Tá ligado? Mas tá bom. Por isso que tá levando bastante. É o mini podcast também, segue lá também o mini podcast também, pra pelo menos ficar igual os cortes do mini. Vai lá no Instagram, vai lá, corte mini podcast, vai lá, segue lá, tudo bonitinho. Curte a fotinha se quiser também. Mas segue, segue, segue lá.